Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ítalo, trabalho na ACE Startups e a gente vai falar hoje sobre a jornada do Problem Solution Fit. Mas antes disso, eu queria entender aqui, quem é que já tem um negócio? Você já tem? É uma startup? Não, negócio tradicional. Quem é que aqui vai criar um negócio? Está pensando em criar um negócio? Beleza, uma startup, negócio tradicional? Tradicional? Alguém está criando uma startup aqui? Beleza. Bom, então assim, eu queria começar perguntando para vocês por que um negócio existe? Para que existe? Para que nascem os negócios? O cara respondeu assim, para dar dinheiro. Mas antes de dar dinheiro, tem um fator muito importante. Tem a ver com isso também, mas ela deu a resposta aqui na frente, ninguém ouviu. Os negócios nascem para resolver problemas das pessoas. Então, se você não resolver um problema, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. A não ser que você venda gato por lebre. E aí, nesse processo de pensar em resolver problemas, a gente tem um método que ajuda as pessoas, empreendedores, startups e negócios tradicionais a descobrirem qual é o problema que vocês vão resolver. Isso, para mim, é um fator de sucesso ou não de qualquer negócio. E quando a gente vai investir em algum negócio e acelerar algum negócio, isso aqui é o que a gente faz. Então, como validar o problema que você vai resolver? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes disso, por que a gente fala disso e por que a Ace sabe falar disso? Então, quem é a Ace antes disso? Não rolou aqui. Esse é um... Ah, rolou, rolar. Está rolando. Achei que não ia rolar. É um gifzinho. Isso aqui é que eu sempre falo que é a Ace, principalmente para os empreendedores. Então, basicamente, nós somos uma empresa de inovação e a gente ajuda grandes empresas, startups, corporações a inovarem. Com startups, como startups. E, além disso, a gente investe dinheiro e ajuda essas startups a fazerem em três anos, em três meses, o que elas fariam em três anos, por exemplo. E aí eu vou mostrar um pouco desses resultados. Bom, então a gente tem dois braços. O braço de Cortex e da Ace Startups. Um é que ajuda startups e outro que ajuda grandes corporações. E aí eu trouxe aqui a figura de quem fundou a Ace, porque eu acho que vale a pena pesquisar depois. Principalmente está aqui do Mike, por exemplo, que fez três exits, que é medido em como o resultado de startup. A gente investe numa startup e só se a startup está faturando 10 milhões por mês. E eu tenho 10% do seu negócio. Eu não fico com um milhão, por exemplo, no final do mês. Eu invisto no seu negócio para daqui a 5 ou 10 anos eu vender minha participação e ganhar o múltiplo lá de 70, 50, 100 vezes. E é o que a gente chama de exit. E o Mike fez um IPO na Nasdaq, que é uma das coisas mais difíceis para um bom empreendedor fazer. Então a gente está aqui em Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Draper, lá no Silicon Valley, que é um grande parceiro nosso. Então, para vocês terem uma ideia das 100 maiores empresas do Brasil, 20 a gente ajuda a inovar. Mas eu gostaria de falar mesmo sobre startups aqui. Porque uma das coisas mais valiosas para a gente conseguir descobrir um problema e criar um negócio de sucesso é o que a gente chama de método. E esse método é um processo que a gente aprendeu durante seis anos com mais de 250 startups aceleradas. E a gente foi eleita com esse método três vezes a melhor aceleradora da América Latina. Então a gente tem mais de 260 mentores ao redor do mundo e no Brasil. Então às vezes você está desenvolvendo algum produto que tenha, sei lá, dificuldade de inteligência artificial, a gente vai ajudar a te conectar com o Carlos Israel no Vale do Silício. Ou você está desenvolvendo um marketplace, a gente vai te conectar com o Davi Cato, por exemplo, que é o founder da iFood. Então esse aqui são um dos nossos mentores, por exemplo, de Impass, pessoal muito legal, Conta Azul. A gente tem um pessoal daqui de Brasília, da BX Blue também. E aqui está um pouco do nosso track record. Então se vocês quiserem, ah, quais são os negócios que vocês ajudaram a escalar, por exemplo. Esse aqui foram os negócios. O último foi a Hiper. Eu acho que eu trouxe aqui o dado da Hiper. Foi vendida por 150 milhões. Na época o cheque era de 150 mil. Foram um pouco menos de três anos de operação para a gente conseguir ter o X, décimo segundo o X por 50 milhões. Vocês terem uma ideia? Um X médio dura entre cinco e dez anos. É um tempo médio que a gente coloca dinheiro para sair. E a gente tem conseguido uma performance de 18 meses a três anos ali. Então é bem legal o que a gente consegue fazer. Bom, para vocês terem uma ideia assim. Como que o tanto que é difícil, parece que é fácil criar um negócio ou uma startup. Mas no nosso último batch, que foi o batch 14, a gente conversou com 4.700 startups, trouxe 326 para fazer um pitch frente a frente e aceleramos 12. Uma delas é de Brasília. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês. Mas o que a gente busca? Crescer rápido. Então se vocês querem criar um negócio que vai crescer rápido e escalar, vocês têm que ter muita clareza do problema de vocês. E aí é por isso que eu trouxe esse contexto de crescer rápido. Por exemplo, no ano passado, esse ano a gente vai trazer os primeiros números de performance. Mas no ano passado, por exemplo, a melhor envio entrou faturando 1.000, saiu faturando 290 depois de seis meses de aceleração. Logo, como é que? 22,100. No alvo, 0,50. E aquele pós ali são oito meses pós-aceleração. Então vocês verem o impacto que tem desse tipo de método de validação de problema. Então depois de elucidado isso, como que a gente faz todo esse processo? A gente chama de validação. E dentro de validação a gente tem 40 premissas. Mas dessas 40, tem três, quatro, que eu acho mais importante de todas. A primeira é o problema, o job to be done, pain points e a matriz de needs. Para mim isso é o mais importante de tudo. A startup que consegue ter isso aqui com clareza, todo o restante ela com certeza vai conseguir extrair. Então como que a gente extrai esses quatro principais fatores? E aí, independente se é startup ou não, para qualquer negócio que vocês vão criar. A gente começa sempre com um problema. Qual que é o problema que vocês resolvem? Então, por exemplo, qual que é o problema que você resolve? Você que vai criar um negócio. Ele falou que o sonho é trabalhar na área educacional. Normalmente, isso é normal. A gente pergunta para o empreendedor, o empreendedor sempre fala a solução que ele tem. Então, qual que é o problema que você tem? Ah, eu tenho uma solução que ajuda as pessoas a fazerem a gestão financeira. Esse é muito mais o problema. Sei lá, vamos pensar na área educacional. O problema é o baixo índice de aprovação das escolas públicas. Sei lá, esse seria o problema. Quem mais aqui? Tem outra pessoa que está criando um negócio aqui que quer falar o problema? Qual o problema que você resolve? Oi? Comodidade? Ah, o problema da obesidade. Beleza. Esse é um bom problema para resolver. Tem mais alguma pessoa que vai resolver o problema? Ó, beleza. Pessoas com deficiência ainda é muito amplo, mas, por exemplo, sei lá, acessibilidade de pessoas em hospitais. Sim. Beleza, ele falou que cada deficiente físico tem um tipo de problema e precisa de um recurso. Diferente. Legal. Esse é um outro problema, porque quando a gente fala de mais de um persona, a gente tem dificuldade de escala. Então, se você quiser iniciar um negócio, eu diria para você escolher um tipo de público, algum tipo de deficiência para você conseguir iniciar o teu produto. Porque pensa que cada tipo de necessidade é um tipo de problema diferente, são várias outras soluções. Beleza. Então, dito isso, qual o problema que você resolve? E a gente sempre fala para focar primeiro na necessidade, não na solução. Então, normalmente, quando a gente pega a maioria dos negócios, os negócios segmentam no mercado ou segmentam no produto, que é basicamente a solução. E é aqui a ideia a gente centrar no problema para depois o segmento, produto e tecnologia. E a gente tem sete passos para fazer isso. O primeiro são os achismos. Então, toda vez que a gente está conversando com um empreendedor, a gente assume que aquilo que ele está falando para a gente é um achismo, é uma hipótese. Até que ele prove o contrário. E como que esse cara prova isso? Ele tem que trazer dados, números que comprovem que tudo o que ele está dizendo é verdade. A gente coloca ciência por trás disso. Então, o primeiro achismo são, basicamente, imagina que seu cliente tem algum problema. Quais são os problemas que você acha que ele tem? E a gente começa a listar. Então, eu acho que as empresas médias, com 50 funcionários que faturam 30 mil reais por mês, têm dificuldade de fazer a gestão financeira. Sei lá. Então, essa é uma hipótese. Você lista todas as hipóteses de problema. Que são o que eu quero dizer, os seus achismos, na verdade. Depois, você vai transformar isso em hipótese. A hipótese nada mais é do que a afirmação desse achismo. Então, você vai falar, eu acho, as pessoas têm dificuldade de fazer reformas de apartamento. Ou as pessoas... Não, as pessoas têm dificuldade na contratação de profissionais para reformas pequenas no apartamento. Essa é uma boa hipótese, por exemplo. Aí você lista todas as hipóteses. A gente fala assim, ah, lista cinco, no máximo, já está bom. E, basicamente, depois que você lista essas hipóteses, você vai fazer uma série de entrevistas. E aqui, normalmente, as pessoas fazem dois tipos de entrevistas. Quais são as entrevistas que a gente conhece? Me ajuda aí, galera. Conforme... É quase um forma. Ou ela vai ser qualitativa, ou ela vai ser quantitativa. E aí, imagina que você quer validar um problema. Como é que as pessoas normalmente fazem? Ah, você tem problema de gestão financeira? Aí você já está obrigando o cara a dizer sim ou não. E, basicamente, o que a gente quer fazer é uma entrevista mais ampla. Então, vamos supor que você vai conversar com um cara que toma conta da parte financeira do negócio. Pô, Italo, como é que é o seu nome e tudo mais? Italo, me conta um pouco como é que é a sua rotina aqui, administrativa. O cara vai dizer para você, ah, eu chego tal hora e tudo mais, beleza. Como é que você organiza, por exemplo, a sua área financeira? Como é que você organiza a sua parte de entradas e saídas todos os dias? Esse cara vai começar a falar para você. E aí você pergunta para ele, se tem alguma dificuldade nesse processo ou não? Então, você não quer perguntar para ele se ele tem um problema ou não. Você quer fazer perguntas abertas para explorar. E aí, de acordo com o que ele vai falando, depois que você entrevistou, sei lá, 50, 60 pessoas, que é o número que a gente acha ideal, pelo menos, você vai começar a identificar padrões. E esses padrões podem ser, por exemplo, por palavra-chave. Por exemplo, você vai começar a perceber que 70% dos entrevistados, e desses 70% dos entrevistados fazem gestão financeira num bloco de papel ou no Excel. E que eles sofrem de alguns problemas quando eles fazem esse registro no papel. O cara perde, ou o cara coloca no Excel físico e manda para alguém e não abre. Então, sei lá, ele tem alguns problemas quando ele vai fazer a gestão. É esse tipo de problema que a gente quer identificar. que são os padrões que a gente chama. Depois que a gente identifica esses padrões, a gente volta para conversar com essa galera para aprofundar um pouco mais e entender, de fato, por que eles sofrem desse problema. Como é que... Cara, então me conta aqui como é que você faz essa gestão no papel. O que você anota? Quais são os dias? O que você coloca que entra e sai? Quem é que te ajuda? Quais foram as dificuldades que você teve? E aí, a gente registra tudo isso numa planilha. Então, basicamente, eu tenho uma coluna que eu coloco a hipótese, na coluna da frente eu coloco a pergunta e na terceira coluna eu coloco o nome da pessoa e registro as informações. E aí, você não vai fazer essa entrevista por um formulário. Você vai fazer essa entrevista pessoalmente. Por quê? Porque quando você faz por formulário, normalmente tem um sim ou não. E você quer explorar o porquê do sim e o porquê do não. Ah, então se você... Você faz controle financeiro? Sim. Então me conta como é que você faz. Não, eu não faço. Por que você não faz? E aí, quando a pessoa tiver um problema e isso vai ser claro para você que ela vai colocar a mão na cabeça e vai falar putz, cara, isso daí me dói de verdade. E você não pega isso em formulário. Esse tipo de padrão você não pega em formulário. Por isso que é importante você fazer pessoalmente. Depois que você fez isso você vai extrair os dados e vai colocar lá quantas pessoas você entrevistou, qual é o percentual de padrão que apareceu. E aí você vai ter clareza de dizer, ó, do público que eu entrevistei, desse público específico, 70% sofre desse problema. E aí você consegue inclusive depois dimensionar qual é o seu tamanho de mercado. Quantas milhões de empresas no mundo ou no Brasil existem com esse perfil e qual é o percentual por exemplo que você poderia atacar que é o que a gente chama de TAM. Você vai pegar essas dores mais agudas. Então o que a gente quer? A gente quer encontrar o cliente com o cabelo pegando fogo. Imagine você nessa situação ali. Quanto tempo você gostaria de ter o seu cabelo apagado? Mais ou menos isso. Então quanto maior a dor mais fácil de você vender para esse cara. Então imagina o seguinte. Às vezes as pessoas têm um problema. Por exemplo, às vezes eu acordo com uma dor de cabeça e eu tenho enxaqueca. Eu acordo com uma dor de cabeça que eu consigo fazer tudo durante o meu dia. Vou tomando uma aguinha, não tomo nem remédio. Só que eu só acordo com uma enxaqueca muito forte e não levanto nem da cama. Eu estou sofrendo do problema, só que a intensidade é diferente. Ou às vezes eu resolvo esse problema muito fácil. Tomo dois copos de água e está resolvido. Então a gente tem que identificar qual que é o tamanho da oportunidade desse problema. Porque a pessoa sofreu um problema não quer dizer que esse problema tem que ser resolvido. Então para descobrir qual é esse problema que a gente quer resolver, a gente descobre qual que é mais intenso. E aí a gente utiliza mais um conjunto de coisas aqui. A primeira que a gente um conceito que a gente traz de método é o job to be done. Alguém sabe o que é o job to be done? Tem um livro muito legal que chama job to be done. E é o seguinte, vamos imaginar que a gente faz alguma coisa para resolver um problema. Tudo que você faz para resolver um problema é um job. E o resultado esperado é resolver aquele problema. Só que para você resolver um problema existem várias outras formas e formas diferentes para você resolver o mesmo problema. Então imagine que a gente vai pendurar um quadro na parede. Como é que vocês pendurariam esse quadro na parede agora? Me ajudem aí. Ela faria com martelo. Alguém faria diferente? Fita adesiva 3M, por exemplo. Outro jeito vocês pendurariam de forma diferente? Furadeira. Você pode usar furadeira também, é verdade. Tem outra forma que vocês pendurariam? Uma massinha. É, aquelas... Beleza. A gente tem N formas de pendurar o quadro. O job é o mesmo, pendurar o quadro. Talvez a motivação seja diferente. Talvez eu esteja colocando o quadro na parede para poder furar, tampar um furo. Ou eu esteja colocando a foto da minha esposa lá que, sei lá, é modelo e eu quero baixar ela linda lá na parede, por exemplo. Então eu posso usar essa ferramenta, eu posso usar essa outra ferramenta. Ops. Posso usar essa outra ferramenta ou até mesmo o cara do doutor resolve que eu vou ligar para poder resolver para mim esse problema. Então, para um tipo de job, a gente tem várias formas de resolver esse job. Então, quando a gente perguntava assim, imagina, há algum tempo atrás, se você perguntasse assim para o cara lá da divisão da Makita, da Furaqueira Makita, cara, quem é seu concorrente? O que ele ia responder? Ah, a Bosch. Mas tudo aquilo que cumpre o mesmo job é concorrente desse cara. E a gente não olha mais agora a concorrência sobre o mesmo produto. A gente olha a concorrência sobre o job. E aí isso muda como a gente olha como as pessoas resolvem as coisas. Bom, eu posso então para o barzinho para me divertir com os amigos, posso ir para o barzinho para paquerar, eu posso ir para algum lugar fazer diversas outras coisas e a gente diz que o concorrente não é mais o job. Então, por exemplo, a gente vai dar um presente aqui. Vou no Boticário. Quem é que concorre com o Boticário, por exemplo? A gente falaria Natura, né? Mas eu poderia dizer, por exemplo, que é na Cacau Show ou qualquer, sei lá, um convite para ir para o cinema. Netflix. Isso aqui é muito legal, cara. Quem que vocês acham que é concorrente do Netflix aqui? Hã? A Amazon. Surgiu a Amazon com o... Qual que é o Amazon lá? O Amazon Prime. Ou o YouTube, né? Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, eu poderia... Porque qual que é o job aqui? É entretenimento. Eu gosto de jogar uns joguinhos online. Então, ontem minha esposa estava assistindo Netflix e eu estava jogando lá. Ela, vem assistir Netflix comigo. O job é o mesmo. Eu estava concorrendo, né? Tipo, porra, vou assistir Netflix ou eu vou jogar? Então, pode ser um vinho, pode ser uma leitura. Porque o job é o quê? O job é entreter. E o CEO do Netflix é muito legal. Ele contando. Tem uma palestra que eu posso passar para vocês depois. E ele fala sobre quem é que concorre com o Netflix. E aí, quando ele pensa sobre o job, cara, é muito difícil. Tanto de coisa que o Netflix concorre, né? Os caras são muito bons. Beleza. Então, imagina o seguinte. Para todo job que a gente vai cumprir, a gente tem um pain point. O que é esse pain point? São as dificuldades que a gente tem quando a gente vai fazer um job. Então, vamos pegar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Tem uma coisa antes aqui. O pain point é diferente do problema. O problema é a raiz que faz com que você cumpra um job para poder resolver aquilo ali. E o pain point é alguma dor que você sofre quando você está resolvendo esse problema. Então, como a gente quer pegar o cara que está com o cabelo pegando fogo, a gente tem que descobrir como que ele resolve hoje e qual é a intensidade dessa dor. Então, por exemplo, tem uma startup nossa que a gente está acelerando. Chama MedPreço. Eles, quando chegaram na ACE lá, eles falavam assim, não sei como a gente vai ganhar dinheiro. A gente tem 600 mil usuários na base. 30% engaja todos os dias. O que é isso? O cara acessa, a base acessa a cada 15 dias, na verdade, para poder pesquisar um medicamento. O que é que eles fazem? Eles ajudam as pessoas a encontrar os medicamentos com os melhores preços. Aí, beleza. A gente falou, cara, vamos conversar com os clientes na rua, então. Eles conversaram com 350 e poucas pessoas na rua que estavam saindo da farmácia. E aí, começaram a descobrir, pensando, perguntavam, cara, como é que é o seu nome? Você compra medicamento? Qual medicamento você compra? Qual que é a frequência que você compra? Tá, quando você vai comprar o medicamento, como é que funciona? Qual que é a sua jornada? Aí, o que eles descobriram? As pessoas crônicas, seja de diabetes, coração, qualquer outra coisa, que compram medicamentos a cada 15 ou 30 dias. E, normalmente, essas pessoas que gastam, tem pessoas que gastam quase 60% do orçamento com medicamento. Se esse cara não tomar medicamento, ele morre. Então, o problema é esse. O cara precisa tomar medicamento para poder resolver o problema dele. Qual que é o job que ele tem que fazer, então, para poder tomar o medicamento? Ele tem que ir comprar o medicamento para tomar. E na farmácia... Quando ele vai fazer esse job, como é que esse cara faz? Ele sai, vai na rua das farmácias, entra na drogaria Rosário, olha qual medicamento que está disponível. Ah, qual que é o preço? Ah, beleza. Aí o cara vai na farmácia de baixo, tem o medicamento? Não, não tem. Aí ele vai para a próxima de baixo. Qual que é o preço? E o cara, às vezes, perde 40, 50 minutos. Então, quando ele vai cumprir esse job, ele tem algumas dificuldades. Qual? Saber a diferença do preço entre os medicamentos. Saber se o estoque está disponível ou não. E tem uma outra coisa que eles descobriram. Eles falaram assim, pô, eu tenho certeza que tem um monte de gente com o mesmo problema aqui. Eu gostaria de ajudar essas pessoas. Dizer para ela quanto que eu paguei no medicamento para quando ela pesquisar, ela saber que tem o medicamento aqui mais barato. Beleza. Quando a gente foi assim, cara, qual desses três problemas que a gente vai resolver? Saber a diferença do preço dos medicamentos, saber a disponibilidade do estoque ou ajudar as outras pessoas a encontrar? Eu tenho que ser focado, tenho que nichar. Eu já sei que o cara tem que comprar o medicamento, esse é um grande problema. Quando ele vai resolver o job, ele tem várias dificuldades, mas eu tenho que medir isso daí. E aí é o que a gente chama de matriz de needs. A matriz de needs, ela mede o atributo de satisfação versus atributo de importância. E aqui, o que a gente quer? A gente quer encontrar aquilo que é muito importante para esse cara e que ele está pouco satisfeito. Então, basicamente, vai estar nesse quarto quadrante aqui, que é onde a gente quer concentrar. Por quê? Às vezes o cara tem um problema, mas resolver esse problema para ele não é importante e a forma como ele faz hoje está super satisfeito. Então, imagine que já tivesse uma solução que o cara acessasse um aplicativo, comprasse medicamentos e 30 minutos estava lá na porta da casa dele pelo maior preço. Será que esse cara teria um... Ele tem um problema, que é, pô, eu tenho que tomar medicamento, mas ele já resolvia. Será que valeria a pena ajudar esse cara a resolver se outras pessoas já ajudassem? Então, é aqui que a gente quer concentrar. Então, para chegar nesse valor todo, a gente usa uma escala de 0 a 10, tanto para a importância quanto para a satisfação. Então, depois que você conversou com um cara lá, depois que voltou para a rua, ah, me conta um pouco, tá? Então, de 0 a 10, o quanto é importante para você saber a diferença dos preços dos medicamentos? Cara, 10. Por que que é 10? Ou 8? Por que que é 8? Cara, porque eu gasto 800 reais por mês de medicamento e ganho 2. Isso significa que eu gasto 40% do meu orçamento só com medicamento. Então, se eu economizar 10%, para mim, muda a minha vida, que eu vou lá no final do mês e consigo comprar comida para comer, por exemplo, dar um presente para o meu filho e por aí vai. Tá, e qual, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a forma como você está hoje? Cara, 2. Por que que 2? Porque eu perco um tempo danado, às vezes eu não acho, gasto gasolina com isso, e aí você vai entendendo. Beleza, depois que você tem esses dados, já descobriu o problema, aí você viu qual que é o job que esse cara quer resolver, descobriu quais são os pain points, que é as dificuldades do job, botou isso numa escala de 0 a 10 na matriz de needs. Aí você vai chegar naquilo que ele está pouco servido, que é muito satisfeito, que é muito importante, ele está pouco servido. E aí, para a gente chegar lá, tem um cálculo que a gente faz, ops, está ali em cima, que é o cálculo da oportunidade. Como é que a gente faz esse cálculo da oportunidade? Basicamente é a importância menos a satisfação mais a importância de novo. Mas por que que é esse cálculo que a gente faz? Porque se a gente pega a importância e reduz a satisfação, eu tenho o gap, eu tenho a diferença entre um e outro. Só que eu quero o gap mais o que é muito importante para ele. Então, quanto maior esse número, significa que é muito importante e tem um gap ali. Então, por exemplo, se a gente plota aqui, ops, saber a diferença de preço dos medicamentos, deu oportunidade de 18 ali. cara, tem que resolver o problema dessa galera. Então, o cara, 10 importantes para ele e ele está quase zero satisfeito. Então, é nisso aqui que a gente vai focar. E quando a gente tem esse resultado, fica muito mais fácil, porque aí eu vou pegar isso aqui e vou empacotar uma proposta de valor linda para oferecer para esse cara. Eu vou olhar para o meu produto e vou falar, meu produto cumpre esse job, resolve o problema do cara? Se não, o que eu tenho que fazer para o meu produto resolver isso daqui? Se eu pego essa quantidade de pessoas, quem se persona? Quantas milhões de pessoas no Brasil possuem diabetes e compram medicamento a cada 15 dias? Beleza. Se essas pessoas estiverem pagando 20 reais de assinatura por mês, qual que é o meu tamanho de mercado? 1 bi, 2 bi, 3 bi? É um mercado grande o suficiente para eu poder focar e colocar minhas energias? E aí eu digo para vocês, 80% das startups que entram num processo desse aqui mudam. E aí quando a gente pergunta, você tem certeza, cara, meu produto está validado, meu negócio está validado, solta só, o que falta para você? Normalmente o empreendedor fala que falta dinheiro, o que falta para você para o seu negócio voar agora? Cara, falta dinheiro. Se eu te der 150 mil, agora eu vou voar aqui. E não é. Normalmente o cara não tem nem clareza do problema dele. Ele acha que tem clareza do problema. Por quê? Porque normalmente os empreendedores criam um produto para eles, não para os clientes. Então é ser customer centric que a gente chama que é focar no cliente. E aí a gente teve um case aqui que foi o case do My Innovation, que basicamente a gente faz uma aceleração em todas aquelas cidades que eu falei. E aí imagina, eu consigo atender 10, 12 startups, por exemplo. Mais do que isso eu não consigo. Meu job é fazer startups crescerem 20% ao mês. Esse é o meu job. Fazer as startups crescerem 20% ao mês e levantar uma série A depois de oito meses. Isso é o que eu tenho que fazer com as startups. Só que eu tenho uma limitação, tenho uma dificuldade quando eu vou fazer isso. Eu só consigo atender 10 startups. Se eu quiser escalar, eu tenho que contratar mais gente, mais força, treinar e tudo mais. Então a gente criou baseado, a gente rodou todo esse processo internamente com as nossas startups, com empreendedores do mercado e aí a gente descobriu como escalar. E a gente criou uma plataforma que chama My Innovation para poder atender as startups no Brasil todo meio que a distância. Só que muito mais high touch apesar de ser online. Então depois eu posso trazer para vocês. E aí eu falei, cara, o que a galera pode ler independente do negócio que está criando, seja startup, seja negócio tradicional, que vai dar a mentalidade de como se desenvolver como startup, como crescer como startup, como fazer um negócio focado no problema, um negócio que vai crescer rápido independente se é de base tecnológica ou não. E aí tem alguns livros que eu gosto bastante. O primeiro é Lean Startup, que é pensar em chuto, vem da metodologia da Toyota lá, muito legal. De 0 a 1, que é do Peter Thiel, também muito legal. Job to be done, que me mostrou assim como ver de forma diferente o conceito de concorrência, então acho que vale muito a pena. Business Model Canvas, que é um conceito de metodologia bem básico para você desenhar o modelo de negócio de vocês. E receita previsível, que é um cara que traz o método da Sales Force de vendas que é muito legal também. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje e eu queria abrir para perguntas aqui, se alguém tiver sobre tudo que a gente falou. Ninguém quer perguntar, pessoal? Poxa vida, vai. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar como que funciona para fazer parte dessa aceleração que vocês oferecem. Tá, beleza. Ele perguntou como é que faz para acelerar, por exemplo, na ACE. A gente tem algumas premissas básicas. Não quer dizer que essas premissas estão certas ou estão erradas. Se o seu negócio não está de acordo com essa premissa, não tem nada de errado com isso. Mas, basicamente, a gente busca negócios de base tecnológica que já tenham um produto, já estejam faturando, tenham mercado superior a um bi de dólar e estejam na tese de health tech, que é saúde, fintech, financeira ou agronegócio. De preferência, B2B, que atendam outras empresas. Então, esse é um... assim, é o escopo do que a gente tem. Mas, cara, não estou na tese de health, mas o que a gente olha, basicamente, o time empreendedor e o tamanho de mercado. Então, esses são os dois prontos principais. Por quê? Se você tiver um puta produto com um time cagado, esse negócio vai dar errado. Se você tiver com um negócio cagado, mas com um time excepcional, esse time tem capacidade, por exemplo, de fazer esse negócio se transformar. E a outra coisa é o tamanho de mercado. Qual que é a visão, aonde você pode chegar, o mercado global, o mercado só brasileiro e tal. Porque a gente compra para sair lá na frente. Então, tem que ter possibilidade de compra. É isso. Por favor. Cara, uma dúvida. Quando vocês percebem que aquela startup não vai chegar na série A meses depois, o que vocês costumam fazer? Pergunta interessante. Se não chegar, é tipo assim, fodeu, né? Porque se eu boto o dinheiro e ela não vai receber uma rodada seguinte, quer dizer que meu dinheiro está empacado. Todo fundo de investimento tem o que chama de write-off. Porque, cara, esse é o dinheiro que eu estou colocando e um percentual disso eu sei que vai perder. Vai morrer. Então, tem negócio que não tem jeito. Vai morrer. Quando não chega na rodada seguinte, o que a gente normalmente tende a fazer? Tentar dar um exit. Tipo assim, cara, vou sair do negócio, vou vender minha participação, nem que seja pelo que eu comprei, que é para poder reduzir o risco disso daí. Então, ou vai perder o dinheiro ou você vai tentar pegar esse dinheiro de volta. Mas isso normalmente acontece quando a startup está no que a gente chama de platô. O cara parar de crescer, deu pau no time, as coisas começam a funcionar e tal. Lá a gente tem pouquíssimos write-offs. Mas eu acho que é muito mais pelo poder de seleção. Mas não tem jeito, cara. Tem negócio que vai quebrar. e que você vai perder o dinheiro. E tem outras que você vai conseguir dar um jeitinho para sair porque o cara está no lifestyle business ali. Então, é dessas três. Ou vai dar muito certo, ou vai empatar, ou você vai sair zero a zero. Por exemplo, a gente fala lá que a gente não cobra o dinheiro de volta do empreendedor. Apesar de contrato a gente ter, às vezes o cara ralou para caramba, ficou três anos, o negócio não deu certo. Pô, tudo bem. Vida que segue. Então, não sei se você está investindo em startup ou você foi investir. Mas se estiver investindo, você tem que ter em mente que boa parte disso daí vai dar errado. E hoje, se for pegar métricas normais, quase 80% das startups vão morrer em três anos. Então, tipo, é um indicador foda. Mais alguém aí, pessoal? Perguntas? Boa tarde. Boa. Emerson lá de Goiânia. Boa, beleza. Queria saber o seguinte, como inovar ou tornar escalável ou tentar tornar escalável um negócio já tradicional, como um restaurante, por exemplo? Você tem alguma experiência, algum case de alguém que conseguiu transformar um restaurante normal em algo escalável? inovador? Tem alguma dica para isso? Tem. Tem modelos tradicionais que escalam em tese, né? Modelo de franquia escala, por exemplo. Se você tiver um franqueado ou tiver 300 franqueado, seu custo de operação não cresce de acordo com o seu faturamento. Diferentemente da comida. Se você quiser vender 10 vezes mais, tem que produzir 10 vezes mais. Mas pegando esse conceito de escala, né? A gente vê muito spin-off acontecendo. Então, o que é uma spin-off? É uma esquadrão, uma organização interna da sua organização que vai ser criada para resolver um novo problema. Opa, desculpa. Que vai ser criada para resolver um novo problema. Talvez esse problema não esteja exatamente na cadeia que você trabalha hoje. Sei lá, às vezes vai estar na cadeia de distribuição. Então, quando a gente fala de alimentação, eu ampliaria mais. Não restaurante, né? Quais são os problemas que existem na cadeia de alimentação? Beleza. Então, você pode inovar para criar uma coisa nova ou você pode inovar, por exemplo, para melhorar o seu processo. Então, a inovação necessariamente vai vir para poder trazer escala para o seu negócio. Então, quando a gente fala de negócio tradicional, sem tecnologia, dificilmente a gente escala. Não sei que seja por franquia e tudo mais. Então, se você está pensando, como é que eu escalo o meu negócio, ganho mais dinheiro e tudo mais, você tem que pensar o seguinte, o que eu vou criar que eu vou ganhar muito mais e meu custo vai permanecer praticamente o mesmo. Então, eu pensaria muito mais nesse modelo de negócio. Mas, também não tem nada errado, de errado criar um negócio tradicional que não vai escalar. Só que talvez você não cresça tão rápido e não seja tão grande quanto outros players. Cara, negócio tradicional é difícil. Não sei se ajudou mais ou atrapalhou. Valeu. Mais alguém, pessoal? Você quer perguntar? Pô, é isso então. Vamos finalizar. Pessoal, obrigadão. Está aqui. Ah, deixa eu deixar meus contatos aqui para vocês. Beleza, tem uma newsletter muito boa da Ace, bastante conteúdo que a gente produz internamente lá. Tem meu LinkedIn que eu estou sempre postando algumas coisas. Instagram nem tanto. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, indicação e tudo mais, são sempre super abertos. Pode conectar lá no LinkedIn ou no e-mail. Só plugar. só não deixei meu telefone aí, mas no meu e-mail lá que a gente troca também. Beleza, pessoal? É isso. Criei negócios, resolvam problemas, escala isso aí. Valeu. Obrigado.